Questão número 10. Em uma urna há 7 bolinhas, sendo duas delas vermelhas e 5 azuis. 4 do total de bolinhas serão sorteadas ao acaso. Calcule a probabilidade de pelo menos uma das bolinhas sorteadas ser vermelha. Bom, então é isso aí de probabilidade, bem clássico, tá? Nosso espaço amostral contém 7 elementos, em que 5 elementos são bolinhas azuis e 2 elementos são bolinhas vermelhas. A gente sabe que a probabilidade de um evento acontecer é definida com essa razão aqui, né? Número de casos favoráveis sobre o número de resultados possíveis. Ou seja, isso aqui é tudo que pode acontecer no meu experimento e isso aqui é o número de casos que eu espero que ocorra. Nós sabemos também que a probabilidade de um evento ocorrer somada à probabilidade de esse evento não ocorrer é igual a 1. Quer dizer, esse é o complemento desse e esse 1 é o 100%. A gente vai usar essa ideia aqui para resolver o problema. Por quê? Essa situação do pelo menos, tá? Fica mais fácil a gente pensar nos casos que não pode acontecer, calcular isso aqui, e a partir disso ter a resposta do caso aí, dos casos que podem ocorrer, tá? Então, o que que não vai poder ocorrer? Ora, não vai poder ocorrer que as 4 bolinhas que eu retire, todas elas sejam na cor azul, tá? Tá? Então, vamos montar aí o problema. A probabilidade de sair pelo menos uma bolinha vermelha, estou usando aqui V para vermelha, somada à probabilidade de não sair nenhuma bolinha vermelha, é igual a 1. Ou seja, para eu obter a probabilidade de sair uma bolinha vermelha, é só fazer 1 menos a probabilidade de não sair nenhuma bolinha vermelha. Ou seja, as 4 bolinhas serem na cor azul. Eu tenho aqui, então, que essa probabilidade vai ser 1 menos as 4 bolinhas serem azuis. Eu posso calcular dessa forma assim, a probabilidade para cada uma das ocorrências, né? Uma independente da outra. Então, a probabilidade de sair uma bolinha vermelha vai ser 1 menos a probabilidade de sair a primeira bolinha azul. 5 dentre 7 favoráveis sobre possíveis. Estou usando essa razão aqui. E, novamente, sair uma bolinha azul. Não tenho mais 5 bolinhas na urna, nem tenho mais 7 bolinhas na urna. Eu tenho agora 4 dentre 6. Próximo caso, 3 dentre 5. Próximo caso, 2 dentre 4. Só para lembrar que, para efeito de probabilidade, eu retirar 4 bolinhas ao mesmo tempo equivale a tirar uma de cada vez. A probabilidade é a mesma coisa. Isso aqui evita que eu use, para esse problema aí, combinação como ele usou aí no gabarito. A probabilidade, então, de sair pelo menos uma bolinha vermelha vai ser 1 menos, aqui, 4, cancela com 4, 5, cancela com 5, o 6, cancela com 3 vezes 2, em cima sobrou 1, embaixo sobrou 7. Fazendo aí as pontinhas, 1 é a mesma coisa que 7 sétimos, só para colocar aí no mesmo denominador, menos 1 sétimo. Logo, a probabilidade aí de sair pelo menos uma bolinha vermelha nessas 4 retiradas, vão ser 6 sétimos.